Traz a Revana de volta, o cabra foi preso, eu vou te contar viu, com um monte de produtos eletrônicos, tinha de tudo, é, parece que é coisa furtada, onde foi furtado, o que que esse cabra estava fazendo com isso, o que que tinha com ele, conta tudo pra gente Revana. Então Branquinho, o que chama atenção nesse caso é a quantidade de notebooks né, e o detalhe é que tudo isso chegava do Mato Grosso do Sul aqui em Goiânia, através dos correios e eram produtos roubados, a gente vai entender detalhes dessa história agora com o tenente Baruti e a equipe, que está aqui conosco juntamente com a equipe, que vai passar os detalhes pra nós. Muito boa noite pro senhor, vamos começar então, foi uma operação com parceria da polícia também do Mato Grosso do Sul, que repassou informações pra que vocês chegassem até essa pessoa? Sim, foi uma força tarefa né, é, com a equipe de CPI de Aparecida de Goiânia, braço forte segundo comando regional e as forças de segurança pública do estado do Mato Grosso do Sul, certo? É, na data de ontem, a gente tomou conhecimento acerca desses diversos crimes né, patrimoniais que estariam ocorrendo em Mato Grosso do Sul, onde, né, em maior parte deles, indivíduos quebravam os vírus de veículos e furtavam o interior né, e muitas vezes no interior dos veículos tinham notebooks, né, celulares, aparelhos eletrônicos né, então na data de ontem, através do serviço de inteligência, foi possível abordar uma pessoa que estava em posse de um desses aparelhos eletrônicos né, e através dela é abordar e empreender esse outro indivíduo que era quem é, tinha participação nesses crimes de furto e roubo. Vocês foram até a casa dele, lá vocês encontraram esses aparelhos né, tem até uma imagem que a gente mostra um policial abrindo ali uma caixa né, onde esses aparelhos vinham pelos correntes. Sim, ele usava esse método né, para receber esses aparelhos e com ele foram encontrados diversos aparelhos eletrônicos né, entre notebooks, drone e aparelhos celulares. E tem informação de onde isso tudo era vendido? Sim, isso daí a gente ainda não tem informação né, mas acredito que ele participa de uma organização criminosa que é responsável justamente por esse tipo de delito né, e realizar esse tipo de distribuição. E essa prisão acaba sendo muito importante para poder desarticular essa quadrilha né, porque da mesma forma que está acontecendo aqui em Goiás, talvez essa mesma modalidade possa estar sendo usada também em outros estados. Sim, esse indivíduo ele já possui antecedente criminal né, também por crime patrimonial. Essa outra pessoa que foi abordada também já possui antecedente criminal por crime patrimonial, dentre eles é o crime de roubo né, e o trabalho da polícia né, é incessante para combater esse tipo de crime. Tá certo. Branquinho, quer fazer alguma pergunta a respeito desse caso? Desça aí o Maruti, todo o pessoal da Rotam, todos os policiais aí que trabalham com afinco, e vou te contar hein, por isso que é importante né, Revana, essas abordagens, a polícia vai em cima, porque eles tem também o feeling deles né, o treinamento é para isso também, e aí meu amigo, não tem jeito, aqui em Goiás, aqui é Maus.